Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 5 de maio de 2024. E vamos ao destaque do dia, dia mundial do meio ambiente. Pacto entre estados e o governo federal é assinado para trabalho de proteção do Pantanal e da Amazônia. Nova unidade de conservação é criada no Cerrado. E o presidente Lula diz que novo modelo econômico traz emprego e renda a partir da floresta em pé. Hoje está claro que manter uma floresta em pé e bem cuidada, ela pode ser tão rentável para o estado e para os povos que moram na floresta do que qualquer outro investimento. E a nossa entrevista do dia será com a ministra do meio ambiente e mudança do clima, Marina Silva. Ela conversa conosco ao vivo aqui no estúdio sobre as medidas assinadas hoje. Combate ao desmatamento e as políticas públicas para reduzir os impactos de eventos climáticos extremos. Você também vai ouvir na voz do Brasil. Na China, ministros acertam acordo que quase dobra a venda de café brasileiro para o país asiático. E levam carteira de projetos no Brasil para atrair investimentos de empresas chinesas. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanha a gente ao vivo. Acesse redenacionalderadio.ebc.com.br ou o canal GOV na sua TV aberta. Hoje é dia mundial do meio ambiente. Criado em 1972 pela ONU, Organização das Nações Unidas, a data busca conscientizar a humanidade sobre a importância da proteção dos recursos naturais e também alertar para as consequências das mudanças climáticas. E hoje nós recebemos a ministra do meio ambiente e mudança do clima, Marina Silva, que está aqui ao vivo no estúdio da Voz do Brasil e vai falar sobre o que tem sido feito pelo governo brasileiro nesse sentido. Ministra, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada por participar do programa aqui com a gente numa data tão importante. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, Luciano. É uma satisfação voltar novamente, ainda mais nesse dia e nessa data tão significativa para todos nós, sobre tudo no contexto de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul e do desafio que é fazer o enfrentamento da mudança do clima, fazer o enfrentamento de proteger o meio ambiente e ao mesmo tempo combater pobreza, criar emprego, renda e vida digna para as pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar, das duas coisas, proteger, combater desigualdade com um novo ciclo de prosperidade. Inclusive, a senhora falou em Rio Grande do Sul, né? E eu queria começar falando de desmatamento porque tudo está interligado, né, ministra? E a gente conseguiu uma redução nos números de desmatamento, a senhora falou disso hoje mais cedo. Redução no desmatamento no Cerrado e na Amazônia, é isso? É, tivemos uma redução significativa já, uma inflexão na taxa de desmatamento, na curva de alta que nós tínhamos no governo anterior. O ano passado foi uma redução de 50%, nesses primeiros meses de janeiro a maio já tivemos uma queda de 40% e isso incide sobre os 50% que já havia caído. Então, essa tendência se mantendo, nós podemos dizer que a queda do desmatamento na Amazônia é consistente, sobretudo porque nós conseguimos fazer uma incisão, não sei como que a gente poderia fazer, uma incursão, nos municípios que mais desmatam. Nos 70 municípios que mais desmatam na Amazônia, tivemos uma queda de 42% o ano passado. E agora nós estamos combinando duas coisas para manter essa queda. A ação de comando e controle com o trabalho do Ibama, do ICMBio, dos nossos parceiros, Polícia Federal, PRF e ações de desenvolvimento sustentável, de regularização ambiental, de regularização fundiária. Ministra, e sobre o Cerrado? Hoje o governo lançou uma unidade de conservação na cidade de São Desidério, na Bahia, que faz parte de uma região com alto índice de destruição desse bioma, o Cerrado. O que mais o governo tem feito para proteger essas áreas? No caso do Cerrado, ainda não dá para a gente dizer que é uma tendência de queda. Nós tivemos uma inflexão também, esse ano de 2024, uma queda de 13% no desmatamento do Cerrado. O ano passado tivemos um aumento de 43%, mas já fizemos um plano de prevenção e controle do desmatamento para o Cerrado. Já lançamos e estamos implementando, estamos dialogando com os governos dos estados que mais desmatam. Já estamos trabalhando para ter também a lista dos municípios que mais desmatam. Fizemos uma reunião com todos os governadores coordenados pela Casa Civil, que é quem coordena os planos de prevenção e controle do desmatamento nos biomas. Tem a Secretaria Executiva nossa e fizemos também reuniões com alguns setores do agronegócio, mostrando que a destruição do Cerrado, junto com mudança do clima, não é um bom negócio para a produção agrícola brasileira. Principalmente porque a água está no Cerrado, né? Exatamente. A água está aqui no Centro-Oeste e o Cerrado tem uma importância estratégica para o equilíbrio hídrico desse bioma tão importante, né? Mas uma coisa que nós já identificamos, com esse desmatamento que nós temos no Cerrado, já tivemos uma diminuição na vazão dos principais rios de 19 mil metros cúbicos por segundo. Tivemos a identificação de uma baixa no lençol freático e regiões que eram apenas semiáridas estão passando por um processo de desertificação. Identificamos uma área de mais de 300 mil hectares de área em processo de desertificação. Isso ali na região do Mato Piba, não é? Na região do Mato Piba, nós temos uma expansão nessa região do Cerrado. Esses processos de desertificação ou de áreas que antes não eram semiáridas, se tornando semiáridas, na região, na direção do Cerrado brasileiro. Ministra, o presidente Lula prometeu zerar o desmatamento em todos os biomas. Essa promessa é atingível? Ela é atingível, mas vai precisar de um esforço muito grande, Luciano. E esse esforço é essa combinação que eu falei. Nós temos que substituir o que não pode por aquilo que são as novas atividades produtivas. E nós estamos trabalhando com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Agricultura, exatamente para fazer essa mudança. Estamos trabalhando o plano safra, criando mecanismos incentivos para aqueles que não desmatam e substituindo a expansão sobre as áreas com floresta por recuperação de áreas que já foram abertas e que estão degradadas. Nós temos algo em torno de 17 milhões de hectares. Se fizermos a recuperação desses solos, você pode expandir produção sem precisar derrubar mais uma árvore. Ministra, a senhora falou de Rio Grande do Sul no começo da nossa entrevista. Vamos falar um pouco sobre isso, porque eu acho que é um exemplo mais recente e mais claro sobre os impactos que as mudanças climáticas podem trazer. Como é que a gente consegue ainda diminuir a chance dessas tragédias? Como é que a gente tem que lidar com elas a partir de agora? Nós temos que combinar ações em várias frentes. A primeira delas é continuar reduzindo a emissão de CO2. O que mudou a temperatura da Terra foi a emissão de CO2, sobretudo pelo uso de combustível fóssil e desmatamento. Nesse momento, nós temos dados científicos que são aportados pelo Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, o IPCC, de que no ano de 2023 nós já ultrapassamos 1,5 de temperatura da Terra. Os cientistas achavam que se ia chegar a isso lá pelo início de 2040. A gente já alcançou em 2023. Ou seja, nós estamos acelerando um processo muito perigoso de mudança do sistema climático com consequências como essas que nós vimos agora no Rio Grande do Sul, mas que elas já vêm acontecendo ao longo dos tempos. Nós tivemos ali na região serrana a perda de mais de 900 vidas. Nós tivemos processos terríveis de incente no sul da Bahia, em Pernambuco, enchente na Amazônia e depois estiagem grande, enchente no Rio Grande do Sul, depois estiagem. Nesse momento, o Nordeste está vivendo uma situação de estresse hídrica. O Pantanal vai viver um dos maiores estresses hídricos. A Agência Nacional de Águas já decretou situação crítica de escassez hídrica em toda a bacia do Paraguai. Ou seja, hoje é o dia do meio ambiente e nós estamos falando dos problemas. Mas o bom é que existe solução. E a solução é reduzir a emissão de CO2, fazermos o dever de casa para nos adaptar, porque já estamos vivendo sobre esses efeitos. Então, os sistemas agrícolas terão que se adaptar. Os sistemas de transporte, a mesma coisa, de geração de energia. Os sistemas de comunicação, agora no Rio Grande do Sul, todos ficaram colapsados. Do transporte, comunicação e outros meios que a população tinha que dispor para se locomover. A gente viu que a enchente obstruiu todos esses processos. Então, a gente vai ter que se adaptar. A outra coisa, a gente vai ter que se preparar. Porque mesmo estando adaptados, a gente vai passar por situações de dificuldade. Então, a gente tem que se preparar. Como é que a gente se prepara? A gente se prepara quando a gente treina a população, quando a gente cria os sistemas de alerta, quando a gente fica mais ou menos, né? Nunca vamos conseguir fazer isso inteiramente, mas na maioria das vezes vamos conseguir, estar preparados para quando acontece o evento extremo, as pessoas já terem rota de fuga. Para onde eu vou? As pessoas já saberem... Aliás, a primeira pergunta é por onde eu vou? Para onde eu vou? E lá no local que eu vou ficar abrigado para me proteger, tem que já ter água, tem que ter alimento, tem que ter meios de geração de energia. Então, isso é um processo de preparação. Por isso que nós estamos fazendo um plano, a pedido do presidente Lula, de enfrentamento aos eventos climáticos extremos. É uma estratégia de enfrentamento à mudança do clima com esses eventos climáticos extremos. E uma outra forma da gente fazer esse esforço é também fazendo obras, e aí são obras de grande estatura, encosta, drenagem, às vezes é remoção de população, tudo isso faz parte do preparo. E o bom é que nós temos ciência, que já nos diz, o Semadem, que faz toda a análise de risco, que existem 1.942 municípios que são vulneráveis a esses eventos. Então, nós temos que ter uma dinâmica de focar ações de prevenção e de gestão do risco nessas áreas mais vulneráveis. Ministra Marina Silva, meio ambiente, mudança climática é sempre um assunto muito extenso, e nós teremos que marcar muitas outras entrevistas aqui na Voz do Brasil. Nós agradecemos a sua presença no dia de hoje, ok? Eu é que agradeço a você, Luciano, a você, Mariana, por essa oportunidade, todos os ouvintes da Voz do Brasil, que estão nos acompanhando agora. Vocês sabem que eu sou fã da Voz do Brasil, que era a informação que eu recebia quando morava lá no Seringal, com o meu pai, o seringueiro, com a minha mãe. Eu escutei essa música aqui e até fiquei emocionada, porque eu me sentia entrando dentro do rádio. Aquilo que eu via como um mistério, que às vezes dava vontade de abrir para ver o que tinha dentro do rádio, hoje eu entrei dentro do rádio. Eu tive a mesma sensação quando eu fui na BBC de Londres. Hoje, dia do meio ambiente, eu quero agradecer a todos os esforços que são feitos pela comunidade científica, pela sociedade, por agentes governamentais, e uma coisa importante, nós assinamos um pacto com os governadores da Amazônia, o presidente Lula, os dois governadores do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, para fazer o enfrentamento da estiagem de incêndio que já vem pela frente. E isso é uma tentativa de fazer a gestão do risco. Muito obrigada. Sempre um prazer ter a senhora conosco, ministra. E conforme a gente conversou agora com a ministra Marina Silva, ela e o presidente Lula anunciaram hoje pela manhã uma série de ações para proteger os biomas brasileiros. Entre elas, a criação do Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável dos Manguezais, que impacta mais de 500 mil famílias e ajuda a controlar as inundações e mitigar os efeitos negativos de eventos extremos. As ações incluíram também as participações de estados e municípios, como acordos para evitar incêndios no Pantanal e na Amazônia e até a criação de uma nova unidade de conservação no Cerrado. A repórter Márcia Fernandes traz os detalhes. O Pacto Interfederativo foi assinado por representantes do governo federal e governadores dos estados, onde ficam a Floresta Amazônica e o Pantanal. O objetivo é trabalhar de forma conjunta e integrada para prevenir e combater incêndios nesses biomas. Também foram assinados uma série de decretos, como o que institui a criação do Refúgio de Vida Silvestre do Salim de Coleira, na cidade de Itacoatiara, no Amazonas. Esse animal é um dos mais ameaçados de extinção no Brasil. E o Monumento Natural das Cavernas de São Desidério, na Bahia, que cria uma unidade de conservação de 16 mil hectares. Outro decreto assinado instituiu o Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável dos Manguesais. E um outro instituiu a Estratégia Nacional sobre a Bioeconomia. O presidente Lula comentou a importância de usar os recursos naturais de forma sustentável para atrair ganhos econômicos para a região. Hoje está claro que manter uma floresta em pé e bem cuidada pode ser tão rentável para o Estado e para os povos que moram na floresta do que qualquer outro investimento. O mundo está cheio de desastres ambientais que são quase que incontroláveis e quando a natureza se revolta é difícil controlar. E nós precisamos, a partir do Brasil, que é uma referência mundial hoje na questão do meio ambiente, na questão ecológica, na questão da tradição energética, nós precisamos fazer disso uma coisa extremamente importante para que a gente atraia investimentos para que a gente ajude a desenvolver esses Estados. O presidente Lula também assinou um decreto sobre o programa Cidades Verdes Resilientes. A ação tem como objetivo fortalecer as cidades diante das mudanças do clima com prioridade para as regiões metropolitanas e cidades que sofrem com enchentes, deslizamentos e outras tragédias. A ideia é evitar que situações como a do Rio Grande do Sul se repitam com a mesma intensidade em outros pontos do país. Durante o evento, o Ministério do Meio Ambiente também divulgou os novos números de desmatamento. Foi registrada uma queda de 40% no desmatamento na Amazônia de janeiro a maio deste ano. Já no Cerrado, a queda foi de 12%. Reportagem, Márcia Fernandes. 50 anos da relação Brasil-China. Em Pequim, a delegação de ministros, liderada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Altman, fechou hoje um acordo para a venda de 500 milhões de dólares em café brasileiro para o mercado chinês. O valor é quase o dobro de todo o café brasileiro vendido no ano passado para a China. Eles também tiveram encontro com representantes de governo e empresários dos dois países para buscar investimentos chineses no Brasil. O país asiático é o principal destino das exportações brasileiras desde 2009. Durante as reuniões e eventos, os dois países assinaram diversos acordos, entre eles para a promoção do café brasileiro na maior rede de cafeterias da China. O documento assinado prevê a compra de 120 mil toneladas de café, no valor estimado de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Como explicou o presidente da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana. E esse acordo firmado hoje, ela inicia uma fase nova, eu acredito, da presença do café brasileiro aqui na China. A China importou 80 milhões de dólares de café do Brasil em 2022. Em 2023, no ano passado, foram 280 milhões de dólares. E hoje estamos afirmando o compromisso de trazer para a China meio bilhão de dólares. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que a produção brasileira de café tem tido foco cada vez maior em sustentabilidade. O café, que por muitos anos foi destaque da produção agropecuária brasileira, vive um ciclo de renovação, de melhoria de qualidade e sustentabilidade, e que isso, então, se torne oportunidade para que tudo isso chegue ao mercado chinês. Na área da saúde, a farmacêutica chinesa Sinovac vai investir aqui no país 100 milhões de dólares no desenvolvimento de terapia celular e produção local de vacinas e de um tipo de proteína produzida em laboratório, usada em diversas terapias, como o tratamento do câncer. Os ministros brasileiros ainda apresentaram aos chineses políticas como a Nova Indústria Brasil, o Novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e o projeto das cinco rotas de integração sul-americana. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou da importância de empresas e investimentos com a China na geração de empregos e combate à pobreza. Temos aqui empresas brasileiras trabalhando e produzindo aqui na China, inúmeras delas, e queremos mais empresas chinesas e investimentos no Brasil. Serão nossos parceiros na geração de emprego e desenvolvimento. Só no ano passado, o Brasil exportou mais de 150 bilhões de dólares da China e importou cerca de 53 bilhões de dólares. Reportagem Jéssica Gonçalves. Entre as medidas de apoio do governo federal para a recuperação da economia gaúcha está uma linha de crédito específica para empresas que têm intensa inovação tecnológica. Hoje a ministra Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação, falou sobre a linha de financiamento de R$ 1,5 bilhão que está sendo ofertada aos empresários gaúchos que praticam algum tipo de inovação e foram atingidos. 60% do recurso será destinado a micro e pequenos empresários. A ministra Luciana Santos destacou ainda que institutos de pesquisa e os próprios cientistas também vão receber apoio para recomporem a perda de equipamentos e infraestrutura perdidos nas enchentes e alagamentos no Rio Grande do Sul. É claro que esses recursos serão limitados às empresas que foram atingidas. também tem um pacote para os institutos de pesquisa, aqueles que foram afetados para equipamentos e tem um pacote para o pesquisador, porque muitas vezes o pesquisador tem equipamento pessoal, até mesmo às vezes nas universidades. Então, para os institutos, para o pesquisador, para a empresa, essa é a decisão que nós tomamos. As declarações da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação foram dadas ao programa Bom Dia Ministra, realizado pela empresa Brasil de Comunicação. E parques nacionais do Rio Grande do Sul estão lançando um ingresso solidário. A ideia é arrecadar doações para pessoas atingidas pelas enchentes a partir da visitação aos sítios de preservação ambiental. Os parques nacionais de aparados da Serra e Serra Geral, no Rio Grande do Sul, iniciaram uma campanha solidária que reduz o valor do ingresso e incentiva a doação de alimentos não perecíveis. As áreas são geridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e a ação é promovida pela concessionária Úrbia, que presta serviços de apoio à visitação nas duas unidades de conservação. Até o final de junho, os visitantes dos cânions Itaimbezinho e Fortaleza, em Cambará do Sul, poderão adquirir ingressos por R$ 49,90, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão encaminhados para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul e destinados às vítimas das enchentes. Aqueles que não levarem a doação pagarão o valor integral do ingresso, que é R$ 97,00. O ingresso promocional permite três acessos em um período de sete dias e é válido para a trilha do Rio do Boi. Os parques estão abertos das 8 às 17 horas, oferecendo segurança e diversas atividades de lazer e aventura, contribuindo para a retomada das atividades no Estado. Recentemente, o ICMBio realizou ações emergenciais em resposta à crise socioambiental no Rio Grande do Sul. Em 13 localidades afetadas pelas enchentes, incluindo canoas e Rio Grande, equipes do Instituto conduziram operações de resgate de pessoas e animais, além da distribuição de alimentos e água. Colocução de Graziella Mendonça, reportagem Renata Martins. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, definiu o reajuste anual para planos de saúde individuais e familiares. O valor máximo que poderá ser cobrado é um aumento de 6,91%. O reajuste é válido para o período entre maio de 2024 e abril de 2025 e deve ser aplicado no aniversário do contrato com o plano de saúde. Cerca de 8 milhões de beneficiários devem ter os planos de saúde reajustados. E essas foram as notícias do Governo Federal. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. A Voz do Brasil. Governo Federal.